Em 1824, Dom Pedro I, após a dissolução da Assembleia Constituinte, criava a primeira Constituição do Brasil. Ela foi uma consequência direta de suas disputas entre os interesses políticos que cercavam o Brasil após a sua independência. Sua principal função era dar mais poder a Dom Pedro, colocando ele em um posto chamado Poder Moderador. Esse posto ficava acima de outros três poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. A primeira Constituição era marcada por algumas características, como a nomeação do Brasil como o Império do Brasil, tendo uma monarquia hereditária e constitucional de Estado centralizado, também tendo a Igreja ligada ao Estado. As eleições eram indiretas e somente homens livres com idade superior a 25 anos e com renda superior a 100 mil reais por ano poderiam votar. Os cargos de senadores eram vitalícios e só poderia se candidatar quem tinha uma renda de 800 mil reais por ano. A primeira Constituição era composta por 179 artigos e durou até 1891. Depois disso, o Brasil teve mais de seis Constituições, que foram de 1891, 1934, 37, 46, 67 e a última que conhecemos hoje foi em 1988. Depois de todo esse tempo, a Constituição mudou muito, mas muito mesmo. Antes, aquela primeira Constituição, que tinha como função dar mais poder para Dom Pedro, agora tem função de representar o poder do povo. É nela que está escrito os principais fundamentos pelos quais o governo deve orientar as suas ações. Então, logo dá para saber que é ela que dita o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Então, de forma mais breve, é ela que manda no Brasil e controla o nosso governo. Nossa Constituição é semelhante à dos Estados Unidos, tendo como chefe de Estado e chefe de governo uma única pessoa, o presidente. Mas você deve estar se perguntando, o que são essas duas coisas? E a resposta é simples. Chefe de Estado é um líder que representa a força de uma nação e o poder do povo. Aquele líder simbólico que inspira sua população. Já o chefe de governo é quem tem funções executivas, associadas à criação de políticas públicas, econômicas e sociais. Esses dois poderes podem ser, sim, separados. Como é o caso da Inglaterra, que tem como chefe de Estado o rei Charles III, que representa a longevidade da monarquia britânica. Enquanto que o chefe de governo é o primeiro ministro, Rishi Sunak, que foi eleito democraticamente. E tem funções como cuidar das políticas públicas, econômicas e sociais. Esse tipo de governo da Inglaterra se chama monarquia parlamentar. Algo totalmente diferente do nosso país, que é uma república federativa. República federativa, para explicar melhor, podemos separar em três coisas. Primeiro, o presidente é aquele que manda em tudo. Ele é o chefe de Estado, chefe de governo e, no caso do nosso país, também comanda as forças armadas. Segundo, o chefe de Estado é eleito pelo povo e comanda o país por um determinado tempo, que aqui no Brasil é em quatro anos. E terceiro, os 23 estados do Brasil, mas o Distrito Federal, tem autonomia política. Ou seja, eles podem andar com as próprias pernas. Diferente da República Chinesa, que depende unicamente do governo e os estados não possuem autonomia política. A gente explicou melhor no vídeo Estados Unidos vs China, que vai estar aqui em cima no card. E vale a pena você dar uma olhada. Mas voltando aqui, o presidente, ele não é o único que possui o poder. Na primeira constituição, o sistema político é dividido em quatro poderes. O moderador, o legislativo, o judiciário e o executivo. E até hoje é assim, só que com uma única diferença, não existe mais o moderador. Hoje só temos o executivo, o legislativo e o judiciário. O poder legislativo é aquele que aprova e altera as leis do Estado. Ele é formado pelo Congresso Nacional, ou seja, a Câmara dos Deputados e o Senado. O executivo é aquele que executam as leis, como os prefeitos da cidade, governadores do Estado, os ministros como o da economia, saúde e até mesmo o presidente da República. E o último, mas não menos importante, o judiciário é aquele que julga quem infringe as leis. E bom, todos esses poderes são ligados um aos outros. Se um deles quiserem fazer alguma coisa, vai ter que passar pelos outros dois. Para vocês terem uma noção de como eles são tão juntos, até mesmo o local onde eles ficam é um próximo do outro. Que é a Praça dos Três Poderes, localizada em Brasília. O legislativo fica no Palácio do Planalto. O executivo fica no Congresso Nacional. E o judiciário fica no Supremo Tribunal Federal. A teoria dos três poderes foi elaborada por diferentes maneiras e propostas por nomes como Aristóteles, John Locke e Montesquieu. E tem como objetivo evitar a concentração de poder e o abuso dele por meio de uma tirania. Então caso isso aconteça, tem outros dois poderes para entrar em ação com aquele poder que está contra o povo. Que no caso é a Constituição. Que podemos dizer que é a coisa mais importante do nosso país. Hoje a Constituição Brasileira é a segunda maior do mundo, ficando atrás somente da Índia. Ela possui 250 artigos e 593 páginas. Uma diferença de 588 páginas daquela que é semelhante à nossa. A Constituição dos Estados Unidos. Como uma Constituição desse tamanho, na teoria nosso país deveria ser um país muito melhor. Já que o governo deveria fornecer muitas coisas para a gente. Já que é nosso direito. Soaria como um governo de países nórdicos. Tornando o Brasil um país de primeiro mundo. Mas infelizmente na prática não é bem assim. Esse tanto de direitos na Constituição faz com que nosso país tenha alguns problemas. Por exemplo, se todos tem direito à educação e à saúde. Significa que o Estado não tem o limite para gastar para tratar a sua saúde. Ou investir em educação para que você exerça seu direito. Na teoria é muito bom. Já que é um direito seu. Então o Estado deve, sei lá, gastar um milhão para tratar da sua saúde. Porém, como já falamos, na prática é totalmente diferente. Já que o dinheiro do Estado não é infinito. Ou seja, se ele gasta um milhão para tratar a saúde de uma pessoa. Pode ser que falte para as outras. Então ele acaba entrando em dívida. Ou ferra com a economia do país imprimindo mais dinheiro. O que acaba interferindo em outros direitos da Constituição, como o trabalho. Já que com a inflação alta o juros sobe e as empresas acabam não contratando. E por isso que em 2016 foi criado o Teto de Gastos. Um mecanismo que foi criado justamente para controlar as finanças públicas. E fazer coisas sustentáveis ao longo prazo. Ao invés de fazer tudo por um certo período de tempo até não ter mais dinheiro para fazer nada. E bom, a gente nem está contando com a ineficiência que vale muito também. Não é criticando, mas o governo Lula é a prova disso. Onde foi o governo que mais investiu em educação. Porém, teve o pior resultado comparado com países emergentes. E todo esse dinheiro que o Brasil gasta ou investe, vem de um local chamado de máquina pública. Mas antes de explicar o que é máquina pública. Se esse vídeo estiver agregando valor na sua vida. A gente pede que você deixe seu like e inscreva aqui no canal. Para que a gente traga mais vídeos como esse. Agora, bora entender o que é máquina pública. A máquina pública é o conjunto de pessoas, agentes e órgãos que agem publicamente em nome do Estado. O governo tem muitos gastos. Mas muitos mesmo. Até mesmo com as leis. Há uma estimativa que o Brasil tenha mais de 34 mil leis. Então imagina só o tanto que o Brasil gasta com isso. Não tem como a gente saber ao certo o quanto o Brasil gasta com a máquina pública. Porém, tem uma estimativa que no ano de 2021 o custo mínimo dela foi de 70 bilhões de reais. Hoje o Brasil tem cerca de 560 mil funcionários públicos. Porém, o lugar que ele mais gastou em 2022 foi com um dos poderes. O legislativo, sendo mais específico o Congresso Nacional ao todo. Nosso Congresso Nacional é o segundo mais caro do mundo. Com um valor de 2,98 bilhões de dólares. Ficando atrás somente dos Estados Unidos. Lá trabalham os senadores, deputados e claro, os funcionários. No Senado, ocupam 3 senadores por estado. Ou seja, são 27 estados vezes 3 senadores. Que representam cada estado. Dando um total de 81 senadores escolhidos através do voto popular. Já para deputado é um pouco diferente. O sistema eleitoral é através do voto proporcional. Isso significa que cada estado brasileiro tem um número de cadeiras na Câmara dos Deputados. Que é proporcional ao tamanho da população desse estado. E tem um mínimo de 8 cadeiras por estado e um máximo de 70 cadeiras. Quanto mais gente no estado, mais representante ele vai ter. Hoje temos na Câmara um total de 513 deputados. Fora os deputados e senadores, também temos os funcionários. Que chegam a ser mais de 30 mil. Contando com funcionários terceirizados, concursados. Funcionários com carga especial, secretários parlamentares e os estagiários. Para vocês terem uma ideia, se o congresso fosse uma empresa, ele teria 4 vezes mais funcionários que o Nubank. Estando no top 10 empresas que mais possuem funcionários aqui no Brasil. Mas para manter todo esse número, precisa de uma boa grana. Sendo o mais preciso, bilhões de reais. Já que os salários e as regalias não são tão barato assim. Começando pela Câmara dos Deputados. Bom, cada deputado ganha mais de 33 mil por mês. Tendo um valor superior ao presidente da república, o vice-presidente, os ministros e até mesmo os governadores de estado. Para vocês terem uma ideia, o ex-presidente Jair Bolsonaro ganhava cerca de 30 mil por mês. O ex-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, ganhava um salário de 23 mil reais. Então agora imagina um salário de deputado vezes 513. Que daria um valor de mais de 17 milhões de reais. E isso é o que o Brasil gasta mensalmente. Agora pega esse valor e faz vezes 12. É isso aí. O Brasil gasta com os deputados mais de 207 milhões de reais por ano. Mas não pense que eles ganham só isso. Já basta esse salário altíssimo, eles ainda têm benefícios. Cada um tem um orçamento mensal de mais de 111 mil reais. Para pagar os funcionários do gabinete. Aquela famosa verba de gabinete. Além da cota para o exercício da atividade parlamentar. Que varia entre 30 mil a 46 mil reais. Para tudo isso, eles ainda ganham 4 mil reais de auxílio moradia. Já que os salários deles não é suficiente para manter a sua casa. E a gente nem está contando com outros auxílios. Como o auxílio viagem. Que chega a ser 524 por dia para a viagem aqui no Brasil. 391 dólares para viagens de países sul-americanos. 428 dólares para outros países. Agora, falando valores mais exatos. Cada deputado custou para os cofres públicos 278 mil reais por mês. Agora multiplicamos por 513 deputados. Daria um pequeno valor de mais de 142 milhões de reais. E isso aí é num mês. Num ano, daria cerca de 1,7 bilhão de reais. E esse valor todo é pago com os seus impostos. E é apenas para custear a vida dos deputados. Porém, esse valor aumenta quando colocamos os senadores. Cada senador ganha um salário de mais de 33 mil reais. Uma coisa boa é que os senadores não possuem verba de gabinete. Já que eles mesmo que custeia isso. Mas em compensação, eles recebem um valor bem salgado. Quando se fala em cota de exercício de atividade parlamentar. Recebendo em média mais de 306 mil reais por mês. A gente fala em média porque esse valor pode variar. Depende de estado para estado. Podendo ser mais ou menos. Outro benefício que os senadores recebem é o auxílio moradia. Que é bem maior do que os deputados. Sendo um valor de 5.500 reais. Então agora somando tudo. Cada senador custa para o Brasil 345 mil reais por mês. Então multiplicando isso pelos números de senadores. Daria um valor de 28 milhões de reais por mês. Por ano, o Brasil gasta com senadores mais de 335 milhões de reais. Agora que já falamos dos deputados e senadores. Falta falar de uns 30 mil funcionários. Dos funcionários que trabalham na Câmara dos Deputados. O salário varia de 1.200 a 15 mil reais. No ano de 2021, a Câmara dos Deputados gastou um valor de 161 milhões de reais. Sendo um valor bem abaixo dos últimos anos. E a gente não falou desse ano porque não temos dados atualizados nos ativos. Já os funcionários do Senado Federal. Tão um salário que varia de 2 mil reais até 35 mil reais. Os dois juntos gastaram um valor de 10,8 bilhões de reais no ano de 2021. Isso é muita grana meus ativos. Muita mesmo. Desnecessária por cima. Como a gente já falou, só ficamos atrás dos Estados Unidos. Mas com uma diferença. Esse valor equivale 0,02% do PIB deles. Enquanto o nosso é de 0,15%. Parece pouco. Mas quando vemos que esse valor é só para o Congresso Nacional. Acaba sendo muita coisa. O fato de ficarmos atrás dos Estados Unidos. É pelo motivo de que nosso país possui uma Constituição. E é uma república federativa semelhante a dos Estados Unidos. Por todo o vídeo colocamos a palavra semelhante em aspas por um motivo. No Brasil todas as funções de Estado correm em 3 níveis. O federal, o estadual e o municipal. Formando assim a República Federativa do Brasil. Igualzinho como é nos Estados Unidos. Só que com uma pequena diferença que os torna eles gigantes. Os Estados dos Estados Unidos possuem mais autonomia. Os norte-americanos possuem um único Estado com muito poder. Mas esse único Estado é dividido em Estados menores. Onde cada um possui a sua autonomia. Eles são governos próprios. Protegidos pela Constituição dos Estados Unidos. Só que o Estado maior tem total autonomia. Para lidar com questões internacionais. Enquanto a sua interferência é limitada dentro de cada Estado menor. Dando para eles responsabilidade de tomar as suas próprias decisões. E é assim que funciona a República Federativa dos Estados Unidos. Esse tipo de Estado é comum em países que possuem grande espaço territoriais. Exatamente pelo fato da eficiência dela em lidar com questões do povo. Sem prejudicar as particularidades da região. Exemplos de países que utilizam esse tipo de Estado. São a Alemanha, Canadá, Rússia, Bélgica, Argentina e até mesmo a Venezuela. E com todo esse espaço territorial e sua variedade cultural. Não poderia ser um modelo melhor do que esse para a nossa Constituição. Mas claro, como a gente já falou. Na teoria é mil maravilhas. Mas na prática é bem diferente. Nos Estados Unidos, o Estado Federal foi formado a partir da União de Estados Poderosos e Soberanos. Já no Brasil, o Estado foi formado a partir da divisão de um Estado Unitário. Que no caso, era o antigo Império Brasil. Que foi dividido em Estados Menores. E isso faz com que a República Federativa Brasileira preserve características de um Estado Unitário. Ou seja, o Estado do Brasil não quer dividir o poder com os Estados Menores. Coisa que acontece nos Estados Unidos. Ele divide uma parte do seu poder com os Estados Menores. Faz um ser benéfico para ele. Ou seja, ele descentraliza o seu poder. Coisa que não acontece no Brasil. O governo concede tudo para a população. Fazendo com que os Estados não tenham tanta autonomia como os Estados Unidos. E um exemplo claro disso, de um país que tem uma República Federativa. Mas é totalmente ao contrário dos Estados Unidos. É a Venezuela. E se você quer saber mais sobre ela. É só entrar no vídeo que está aparecendo aqui em cima no card. Mas de qualquer forma, podem ser diferentes visões de Estado. Um exemplo claro disso foi a época da pandemia. Onde o governo central, que no caso era do Bolsonaro, tinha uma visão. E os governadores tinham outra. E é assim que funciona o nosso Brasil, galera. Um país onde você trabalha o mês todo, às vezes de domingo a domingo. Para ganhar um salário mínimo, um vale transporte e um vale refeição. Enquanto políticos que não fazem nada, chegam a ganhar mais de 30 mil reais. Fora as suas regalias, que você ainda paga por todos esses gastos desnecessários. E poderia ser investido em educação, saúde e lazer para a população. O Brasil tinha tudo para ser um país desenvolvido. Mas infelizmente, não é. Inclusive, se você quer saber o porquê disso, é só entrar no vídeo que está aparecendo aqui na tela. E bom, a gente vai ficando por aqui nos ativos. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Falou!